Não sabe em mim ser um guia Um beijo aflouso ali A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade doce Se um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com a frase dizendo assim Faz tempo que não te vejo Que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que é que eu posso fazer Trabalhar minha sina Eu gosto mesmo é doce Não sabe em mim ser um dia Não sabe em mim ser um dia Que é que eu posso fazer A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai que saudade doce Ai que saudade doce Tchau Tchau